Fala pessoal, boa noite, fazendo a análise de fechamento aqui do dólar agora, vamos ver com esse dólar que foi, o dólar anda bem amarrado nesses dias, vamos analisar um pouquinho o que foi o mercado aqui, o dólar também foi em queda hoje, o dólar acabou em queda hoje também, assim como o índice, mais um dia de queda no dólar, mas vamos analisar ele aqui, eu fiz um lucrinho aí, saldo de 29 pontos aí, 29 pontos aí nas operações, vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês essas entradas, vamos lá, isso aqui foi o mercado do dólar hoje, observa que, enfim, sem tanto contexto, mas vamos aqui, vamos a uns pontos interessantes, olha a venda que eu fiz ontem, isso aqui foi a venda de ontem, deu a app e a média de 200 acima, olha que interessante para a gente prestar atenção, vendi aqui na perda mínima do quinto 3, alfacei, não carreguei 49 pontos, saí com menos pontos. Na sequência também, no dia de hoje, o mesmo contexto, vê o app, aciona a venda aqui, olha, aquele tipo de venda com risco, você pode tomar a cabeça aqui, mas acionou a venda, mais uma paulada para baixo, 43 pontos. Daí você vai no terceiro dia tentar isso, acaba não dando certo nessas partes, né? Então, o que aconteceu? Aqui a gente espera o quê? Um pullback aqui. Um pullback, olha, observa que ele ficou daí, ele não faz aquela correção na média já, né? Aqui eu comentei a respeito de um gift e deu certo, né? Para quem buscou a oportunidade, entrou no rompimento aqui do quinto 6, aí chegou a pagar 14 pontos. É a operação que você quer vir, quer ver, que busca aqui embaixo, né? Você quer ver, vir buscar aqui embaixo, mas aí é a operação que você minimamente coloca no break-even, a operação que vai voltar a stopar no negativo, isso não pode acontecer, né? A partir do momento que você tem o stop aqui, a dica que eu dou é 13 pontos, e você tem uma operação que chega a pagar 14 pontos, minimamente tem que estar no break-even, né? Então, se pegou no break-even, está dentro do trade system, no meu trade system, né? Por quê? Porque você quer vir buscar aqui os próximos alvos, né? Se ele rompeu aqui, ele teria até como expectativa inicial para vir buscar a mínima e máxima aqui, ó. Dê esse espelhamento aqui para baixo, ó. E na sequência até vai, mas, poxa, ele recolhe tudo aqui, né? Olha que sacana aqui, ó. Volta só, stop no break-even aqui, né? Uns 3, 4 pontinhos, deixa ali, mas faz parte, né? A sequência só continua caindo, caindo, aí ele faz uma operação que, quando eu olho no 2 minutos, é essa correção na VWAP aqui, ó. Deixa eu pegar aqui com vocês, aqui, ó. 2 minutos. Essa operação estava mostrando 5 minutos aqui. Eu gosto do setup de 2 minutos, que é aquele ajuste fino, que dá a mesma entrada aqui. Tudo bem que, ó, apaga 10 pontos, volta, recolhe lá em cima, lá e aí fica chato o movimento, né? Vamos voltar para 5 minutos aqui, que é o que mais interessa para nós. Aí nós temos o quê? Eu havia projetado esse movimento aqui, máxima do dia, quando ele perdeu essa mínima, ó. Vamos pegar aqui, ó, alvo de 1,61. Quase cravou aqui, ó. Quase cravou. Não volta a atingir mais, o que a gente faz aqui, ó? O ajuste, ó. Pontos de retração aqui, ó. Veio o app, acabou rompendo, voltou para baixo. E a minha entrada, deixa eu compartilhar com vocês aqui, teve uma oportunidade de entrada, ó. Aqui, uma linda oportunidade. Peguei aqui uns pontos aqui nessa entrada. e daí eu levei stop. Deixa eu ver aqui. Já está lembrando que eu levei stop. É, eu peguei essa oportunidade. E aqui não, né? Aqui também, ó. Interessante que ele passou para baixo das médias, mas sem tanto contexto. É melhor aqui, ó, que ele volta, faz aquele pullback, tem o cruzamento das médias. Aqui, ó, fica um contexto mais elegante para buscar a venda minimamente aqui, aqui na faixa de suporte aqui. Então, essa operação, pega ali 18 pontos, né? Aqui também, aqui é um negócio, né? Para quem opera tendência, como eu, você espera o quê? Que ele venha romper aqui, já venha buscar os próximos alvos aqui para baixo, né? E o que, infelizmente, não aconteceu. Aqui também ficou um movimento mais chato, mas observe que aqui tem uma... né? Uma pequena linha de tendência, que quando quebrada, ele aciona essa venda aqui. Mas, ó, é bem amarrado o movimento ainda, né? Mais uma vez aqui, ó. Eu gosto dessa correção na VWAP quando ele vem forçar aqui a VWAP, né? Fica com o pavio na VWAP, que eu gosto de vender. Por quê? Porque é a correção desse movimento aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar algo para vocês. A fibra não foi atingida desse primeiro alvo aqui? Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Não foi atingida aqui, ó, no começo, mas na sequência ele vem para atingir aqui, ó. Certo? Alvo desse pivô aqui, né? A projeção da perda dessa menina. Na sequência, o que nós temos aqui, ó? O movimento fica chato, não tem nada, né? Deu uma outra venda onde? Eu fiz uma nova venda aqui embaixo, ó. Em 577, pegando essa aqui. Essa que eu saí antes aqui também, né? Então, eu fiz essa venda aqui, inicialmente, né? 19 pontos. E peguei mais 10 pontos nessa venda aqui, ó. Só que foi bem mais, ó. Eu poderia ter só gerenciado. Então, assim, para mim, o mercado é extremamente chato do dólar. Teve operações, mas operações, assim, pequenas, né? Teve essa do início do mercado aqui, que foi, se assemelhou a ontem. Mas, assim, o mercado é bem mais amarrado no dólar, né? As expectativas que eu tinha de algo seria esse comportamento aqui, esse espelhamento aqui projetado para baixo. Quando ele perde, essa região de suporte, ó. Aqui, no caso, ele atingiu. O primeiro alvo segurou aqui, mas o segundo alvo seria o 100%, né? Que é onde eu deixei a caixinha aqui embaixo. Essa é a minha expectativa. Pode ser que amanhã a gente busque ali, né? Pode ser que amanhã a gente busque. Mas essa análise que eu tenho é do dólar. O que mais que a gente pode mapear aqui no diário? Vamos dar uma olhadinha no diário. Olha como ele perdeu essa linha de tendência da triangulação. E onde que ele pode vir aqui? Essa resistência prévia aqui. Esse suporte prévio, certo? Vou buscar aqui suporte prévio. Natural que o preço vem aqui, né? Até porque a gente tem até... Vamos ver se a gente projeta um alvo, que seria o máximo do movimento. Quando ele perde o 556, olha aqui, ó. Esse alvo que a gente pode ter nos próximos dias aqui, é natural para ele lá, ó. 145 pontos. Próximos dias, não. Pode ir amanhã, né? Lembrando que amanhã é dia de paywall. Mas é isso aí, mercado bem chato no dólar, confesso para vocês. Tem dia que ele é tão elegante, mas é aí. Hoje foi feio para caramba. Feio para caramba, mas pagou ponto. Pô. Não tem, né? A gente vai reclamar, mas a gente quer sempre o quê? Operação técnica, operação que tenha mais fluidez, né? Não movimentos tão amarrados como esse. Mas isso aí é uma análise mais rápida do dólar, hein? Dólar que não teve muita coisa, o índice até teve mais situações mais interessantes. Mas é isso aí. Aqui até a gente teve o ombro, cabeça, ombro, mas nesse contexto aqui eu não gosto, né? Ombro, cabeça, ombro é de topo, né? O oco é região de topo. Por quê? Porque é um padrão de reversão, né? E aqui ele está desconfigurado com o texto. Mas é isso, pessoal. Aqui também é uma bandeirinha que eu comentei, né? Uma nova entrada. Aqui também é uma bandeirinha. Bandeirinha de algo curto. 18 pontos. 13 pontos. Aqui, ó. Quando ele fala e vem para baixo novamente, aqui, ó. 22 pontos, né? Bom, então é isso aí, galera. Fechando o dia com fogos, né? É difícil aqui. Mas é isso aí. Boa noite a todos. Até amanhã aí com o pré-mercado ao vivo, né? Em Pay Hall amanhã, às 8h30 da manhã no YouTube. E aí, ó. E aí, ó.